Direto do Plenário está de volta, continuamos acompanhando ao vivo a sessão plenária desta segunda-feira, dia 26 de novembro de 2012, segunda parte da sessão. Senhoras e senhores ministros, passo ao exame da dosmetria do réu Pedro R. Corrupção passiva, inicialmente, item 6.1, B2, artigo 317 do Código Penal, pena de reclusão de 2 a 12 anos e multa, não votam, neste primeiro caso, os ministros Ricardo Lewandowski, Gilmar Mendes e Dias Toffoli. Eu acho que voto, eu voto. Eu é que não voto. Dias Toffoli vota? Eu voto. Bom, essa é a informação que eu tenho aqui, pessoal, meu gabinete, que confirme para mim, por favor. Acho que eu recebi aqui, não voto. Isso é Pedro R. Não, Pedro, está correto. Pedro R. Eu voto. Você vota? Em ligeira síntese, trata-se do recebimento de quase 3 milhões de reais a título de vantagem devida oferecida pelo esquema criminoso de cooptação do Poder Legislativo implementado pelo partido que controlava o governo federal. O recebimento da propina consumou-se ao longo dos anos de 2003 e 2004. O réu Pedro R., juntamente com os demais correus denunciados no capítulo 6.1, valeu-se do mecanismo de lavagem concebido pelos acusados integrantes dos núcleos publicitário e financeiro. Quanto ao crime de corrupção passiva, a culpabilidade de Pedro R. é elevada, pois o acusado era líder do partido progressista na Câmara dos Deputados e, nessa condição, reuniu-se com os réus José Genuíno e José de Seu para comercializar o seu apoio político e o dos seus correligionários ao partido dos trabalhadores. Nas votações de interesse do governo na Câmara dos Deputados. O réu efetivamente inverteu o posicionamento que o seu partido vinha adotando até meados de 2003, que era de franca oposição ao governo e passou a encaminhar as votações no sentido desejado pelos réus comandados pelo chefe da Casa Civil do governo federal. O acusado não apresenta antecedentes criminais, conduta social e personalidade são neutros, são elementos neutros para a fim de percepção da pena. Quanto aos motivos, os motivos que conduziram à prática dos crimes de corrupção passiva são extremamente graves, como ficou demonstrado nestes autos, pois o acusado tinha por objetivo capitalizar, entre aspas, os votos de seu partido, alugando, entre aspas, a sua legenda para se beneficiar de modo permanente de vantagens financeiras. Com efeito, o móvel de Pedro Henrique foi não apenas o recebimento de vantagem indevida para a prática de ato de ofício, mas igualmente uma verdadeira apropriação e mercantilização do mandato mediante práticas antirrepublicanas tendentes a eliminar ou a subavaliar outros partidos que não aderissem ao esquema criminoso em aberta violação aos mais caros e importantes princípios sobre os quais se apoia o edifício republicano nacional. Assim, os motivos do delito pelo qual o ex-líder do Partido Progressista foi condenado foram extremamente graves e minam as próprias bases da sociedade livre, plurima e democrática. As circunstâncias dos crimes também são desfavoráveis. Pedro Henrique empregou seu mandato parlamentar para obter somas milionárias em espécie ao longo de vários meses. Além do mais, o réu, ao lado de Pedro Corrêa, conduziu as reuniões em que foram solicitados recursos em troca da prática de atos de ofício favoráveis ao governo federal. É, pois, elevada a reprovabilidade das circunstâncias em que foi praticado o crime em comparação com um delito de corrupção passiva de reprovabilidade mínima. As consequências são e igualmente se mostram desfavoráveis, uma vez que a solicitação e o recebimento de milhões de reais pelo parlamentar, juntamente com os Correios, configura um crime de corrupção passiva, cujas consequências não são pequenas nem reduzidas, mas sim um delito que causa danos que vão bem além dos previstos no tipo penal, pois dele decorrem lesões a bens jurídicos que transcendem a administração pública, tais como o regime jurídico, pluripartidarismo, separação e independência entre os poderes, todos inseridos na esfera de previsibilidade do afunçado. Com efeito, a corrupção de um parlamentar, especialmente de um líder parlamentar, para garantir o seu voto e os seus correligionários, tem por consequência gravíssima lesão à própria democracia, que é caracterizada exatamente pelo diálogo entre opiniões e visões divergentes das dos representantes eleitos. Foi essa a prática dialética e a confiança depositada pelos eleitores que lhe otorgar o mandato que o réu tentou impedir a ocorrência em troca de dinheiro. Assim, as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal são desfavoráveis ao réu Pedro Henrique. Lembro ao plenário que, neste caso, nós temos, mais uma vez, aquela situação em que o réu PAC praticou o mesmo crime sob as condições, sob dupla condição, antes e depois do advento da Lei 10.763 de novembro de 2003. Eu, portanto, estou diante do que acabo de dizer. Eu aumento a pena mínima fixada na lei em seis meses e fixo a pena base em, na verdade, um aumento de um ano e seis meses e fixo a pena base em três anos e seis meses. E multa, no total de 150 dias multa, torna-o a definitiva em três anos e seis meses mais e 150 dias multa no valor de dez vezes o salário mínimo vigente na época do fato. É como voto, ministro... Ministra Rosa Weber. Senhor presidente, eu, tal como V. Exª, aumento um ano e seis meses a pena mínima, só que, pedindo ver a V. Exª, eu aplico a lei de regência anterior. Então, eu acresço um ano e seis meses a um ano. Ficando, então, a pena base em dois anos e seis meses, torno-o a definitiva em dois anos e seis meses e acompanho V. Exª no que diz respeito a muito. Presidente, a minha é a semelhança dos outros votos. Essa minha pena acompanha integralmente a pena de V. Exª. Ministro Toffoli. Sr. Presidente, eu também levo em consideração a pena mínima de um ano, na hipótese, tal qual a ministra Rosa Weber. Chego a mesma pena por sua excelência fixada. Quanto à pena restritiva, acompanho sua excelência. Pedindo vênia a V. Exª, presidente, mais quanto à multa, tal qual também fez a ministra Rosa, acompanho a V. Exª. Ministra Carla. Quanto à pena de reclusão, presidente, eu peço vênia a V. Exª para acompanhar a ministra Rosa Weber, até porque parto também da norma por ela indicada. E quanto à multa, acompanho a V. Exª. Ministro... Ministro Marco Aurélio não vota, não é, ministro? Ministro Celso de Mellos. Sr. Presidente, vejo que a V. Exª considera o preceito sancionador introduzido pela Lei 10.763. Mas a mim me parece, Sr. Presidente, com toda a venda, que aqui também esse é um caso que se ajusta às hipóteses já anteriores. Então, pedindo vênia a V. Exª, então eu acompanho o voto da eminente ministra Rosa Weber, no que concerne a pena privativa de liberdade, partindo do mínimo legal, portanto, de um ano, e acompanhando a V. Exª, no que se refere à pena de multa. A pena de multa. Portanto, prevaleceu a pena, fizerida pela ministra Rosa Weber, no total de dois anos e seis meses, e mais a 150 dias multa. Passo agora a examinar, ainda em relação a esse mesmo réu Pedro Henrique, o crime de lavagem de dinheiro. item 6.1.B.3, artigo 1º, inciso 5º e 6º da Lei nº 9.613, de 1998, 15 operações de lavagem, pena de reclusão de 3 a 10 anos, mas aumento decorrente da continuidade delitiva. Ficaram vencidos, nesse caso, os ministros Ricardo Lewandowski, Gilmar Mendes e Marco Aurélio. Confere. Os crimes de lavagem de dinheiro imputados ao réu Pedro Henrique foram praticados 15 vezes, nas mesmas circunstâncias, o que atrai a incidência do artigo 71 do Código Penal. Por essa razão, eu indefiro o pedido formulado pela Procuradoria-Geral da República, no sentido de reconhecimento da existência, no caso, do concurso material de crimes, e aplico, portanto, o disposto no artigo 71 do Código Penal. Eu entendo que a culpabilidade é elevada, pois o acusado Pedro Henrique decidiu empregar mecanismos que viabilizaram a lavagem de milhões de reais de origem criminosa pagos pelo Partido dos Trabalhadores, através da estrutura empresarial oferecida pelo réu Marcos Valéli, bem como através da empresa Bônus Banval, que foi indicada ao publicitário pelos réus do Partido Progressista, que já se utilizavam desta sistemática de lavagem via corretora. Pedro Henrique não possui antecedentes criminais, Sua personalidade e a conduta social tampouco são de qualquer valia para efeito da fixação da pena. Já os motivos são reprováveis, pois o réu pretendeu organizar e manter uma estrutura permanente de recebimento de dinheiro ilícito. Assim, o crime de lavagem de dinheiro é alcançado pelos mesmos motivos reprováveis que envolveram um dos delitos antecedentes, que no caso foi a corrupção passiva. As circunstâncias são graves, tendo em vista que o crime foi praticado no contexto do recebimento de propina milionária com a utilização de um esquema criminoso no qual foram entregados funcionários do partido, cuja liderança e articulação política eram conduzidas pelo acusado Pedro Henrique. Além disso, as circunstâncias do crime de lavagem de dinheiro revelam que os réus buscavam manter em funcionamento uma verdadeira máquina de recebimento de dinheiro sujo, canalizado por Marcos Valério aos réus indicados por Delúbio Soares. As consequências do delito permitem a elevação da pena à base, uma vez que foram atingidos bens jurídicos atinentes não apenas ao tipo penal, não ao tipo penal, mas também a outros inseridos na esfera de previsibilidade do acusado. Especialmente a rigidez do sistema eleitoral brasileiro. Através dos crimes de lavagem de dinheiro, o réu obteve recursos que serviram não apenas para o seu enriquecimento criminoso, mas também para colocar o seu partido em condição mais vantajosa na disputa com outros partidos em campanhas eleitorais, violentando assim a lisura do sistema eleitoral do país. Aliás, até mesmo o emprego do dinheiro no caixa 2 de campanhas eleitorais, verificou-se essa ocorrência em alguns casos envolvendo candidatos do PP, provoca dano ao sistema político representativo e, por isso mesmo, materializa delito eleitoral. Não se podem, por outro lado, desprezar os valores envolvidos na prática criminosa que produzem lesão ainda mais grave ao bem jurídico protegido pela lei 9.613 de 98. Então, exposto, eu estou elevando a pena mínima em seis meses para fixá-la em três anos e seis meses de reclusão. Não há circunstâncias atenuantes, tampouco agravantes, tampouco causas de diminuição, mas incide a causa de continuidade delitiva. E, tendo em vista que foram 15 operações de lavagem, eu estou aplicando a mais elevada fracção de aumento, que é de dois terços, o que perfaz um total de cinco anos e dez meses de reclusão e multa no total de 220 dias multa. Além, e aplico também, o artigo 7, 7º da lei 9.613 de 98, bem como artigo 91 e 92 do Código Penal, relativos às sanções extrapenais, a perda dos bens, direitos e a interdição do exercício de cargos e de outras, de diretor, de membro de conselho de administração de empresas mencionadas no artigo 9º da lei. Esta é a pena definitiva que fixo para esse crime de lavagem de dinheiro. Como vota a ministra Rosa Weber? Senhor presidente, a minha única divergência de vossa excelência diz com a continuidade delitiva, porque, tal como eu fiz com relação a Nivaldo Quadrado e Breno Fischberg, eu faço acréscimo apenas de um terço para manter coerência desde os meus primeiros votos. A minha pena final chega a quatro anos e oito meses. Ministro Fux. Senhor presidente, eu adoto o percentual fixado pelo plenário de dois terços. Por mais, então, fico nas cinco anos e dez meses. Ministro Tóf. Ministro Tóf. Senhor presidente, eu também fiz um terço para o plenário de ministro da Corte, quanto a muito a vossa excelência. Ministra Carlinhos. O presidente, fazendo a adaptação, porque, na verdade, eu fixei pela metade, aumentei na metade, mas aí a minha aproximação é exatamente com a ministra Rosa, razão pela qual eu peço venha a vossa excelência para acompanhá-la, fazendo o reajustamento. Ministro Gilmar Meios. Acho que eu estou... Não vota. O ministro Gilmar não vota. O ministro Gilmar, o ministro Marco Aurélio também não vota. O ministro Celso Guerra. Senhor presidente, peço venha para acompanhar a vossa excelência. Entendo que a resposta penal do Estado, tal como vossa excelência propõe, mostra-se adequada, necessária, moderada e proporcional. Nós temos, então, uma situação de empate. Mais uma vez. É por conta de um terço, dois terços. Quatro anos. Então, qual é a pena? Não, quatro anos e oito meses. Não é mais? Quatro anos e oito meses. A diferença é maior? Ah, sim, não é. Eu estou mal de matemática. Qual é a pena? Quatro anos e oito meses. Quatro anos e oito meses. E quanto à pena de multa? Um ano do respeito. Acompanho vossa excelência em tudo. Sim. Todo o restante. Então, nós temos quatro anos e oito meses de reclusão e mais 220 dias de multa no valor de dez vezes o salário mínimo. E, com isso, nós encerramos a fixação da pena deste réu, Pedro Henrique, que teve pena de três anos, dois anos e seis meses, não é? Pelo crime de corrupção passiva, mais quatro anos e oito meses, pelo crime de lavagem de dinheiro, cumprirá, portanto, a pena no regime semiaberto. Examinam agora a situação do réu Pedro Correia. Pedro Correia, inicialmente, crime de formação de quadrilha, itens, item seis, não, está há um engano aqui, quadrilha, item dois, não é? Item dois da denúncia. Pena de um, reclusão de um a três anos. Ah, sim, me lembrei, é quadrilha do item seis, não é? Houve quadrilha também no item seis. Sim. A culpabilidade, entendida como o grau de reprovabilidade da conduta, neste caso, é elevada, pois Pedro Henrique valeu-se do cargo de presidente do Partido Progressista para negociar. Aqui é Pedro Correia. Pedro Correia, perdão, Pedro Correia. Sim. Pedro Correia, e neste caso, ficaram vencidos os ministros Ricardo Lewandowski, Rosa Beba, Dias Toffoli e Carmen Lúcia. Confere. Sim. Na quadrilha do item seis. Então, eu dizia que ele valeu-se do cargo de presidente do Partido Progressista para negociar com os réus José Genuíno e José Disseu o recebimento de recursos em troca do apoio dos parlamentares do Partido Progressista na Câmara dos Deputados aos projetos de interesse dos corruptores. O acordo, como afirmou o réus José Janene, não tinha valor definido e os repasses foram feitos de modo contínuo para os réus organizados em quadrilha. Ele, o acusado, não tem antecedentes criminais, não há dados que permitam agravar a pena com base na conduta social e nem na personalidade do condenado. O motivo do crime, em última análise, foi o objetivo de viabilizar o esquema criminoso de recebimento de propina ao longo dos anos de 2003 e 2004, bem como de lavagem de dinheiro voltada não apenas ao enriquecimento criminoso do réu e dos seus colegas coautores, como ainda ao pagamento de despesas de correligionários. As circunstâncias do crime também são desfavoráveis ao réu. Com efeito, Pedro Correia utilizou-se da estrutura do Partido Progressista e do número de parlamentares do seu partido na Câmara dos Deputados para barganhar o recebimento de dinheiro oriundo de crimes contra a administração pública e o sistema financeiro nacional. Também relevante é o fato de a quadrilha ter permanecido ativa por vários meses. As consequências do delito mostram-se igualmente desfavoráveis na medida em que, como a quadrilha alcançou um dos seus objetivos, que era a venda de apoio político, o acusado, Pedro Correia, afetou com sua conduta outros bens jurídicos protegidos pelo ordenamento, colocando em risco o próprio regime democrático, a independência dos poderes e o sistema republicano, em flagrante contrariedade à Constituição Federal e às leis do país. De fato, Pedro Correia transformou o seu partido em legenda alugada pelo partido detentor do poder no plano federal. Não há o que se falar acerca de comportamento da vítima. Assim, diante do que venho de expor e tendo em vista o que disposto nos artigos 59, 68 e 288 do Código Penal, eu fixo a pena-base, eu mantenho aquele meu entendimento de que prevalece a... Não, nós estamos aqui a quadrilha, eu fixo, como já fixei em inúmeras outras situações similares, a pena-base em dois anos e três meses de reclusão. Pena que torna-se definitiva em face da ausência de outras circunstâncias atenuantes ou agravantes ou de qualquer outra causa de aumento ou de diminuição. Como vota a ministra Rosa? Não vota, não é? Como vota a... Sr. Presidente, essa é a pena que tem sido fixada com regularidade, proporcionalidade, essa pena de dois anos e três meses. Dois anos e três meses. Como vota o ministro Gilmar Mendes? Boa, Vossa Excelência. O ministro Gilmar Palmeiras? O ministro Celso de Mello? Sr. Presidente, eu observo que esse réu imemorial que nos foi submetido isso enfatiza um aspecto, qual seja o da confissão espontânea. E diz ele, em certa passagem desse memorial, que a confissão deste réu foi reconhecida e utilizada para sua condenação. E se o depoimento dele foi considerado relevante ou suficiente para ser usado como argumento para sua condenação, evidentemente, para manter essa coerência, suas palavras também devem ser valoradas em seu benefício. E lendo o voto de Vossa Excelência na parte referente ao juízo de condenação, quer dizer, Vossa Excelência se salienta. Então, confissão por parte do Pedro Corrêa, digo eu, essa doação em dinheiro ao Partido Progressista, portanto, estava vinculada ao apoio que o Partido prestou ao governo na Câmara dos Deputados, etc. Quer dizer, esse é um aspecto que me parece que deveria ser considerado pelo tribunal. Não sei, não é? Porque eu notei que Vossa Excelência não... Ele tem de forma específica. Inclusive, afirmou que há falta de outras circunstâncias, quer atenuantes, como no caso, que eram agravantes, então, e tendo em vista a ausência de causas de diminuição de aumento, tornou-se definitiva a pena, então, em torno de quanto? 203 meses. 203 meses. Isso. Mas, e a respeito da questão da confissão espontânea, ainda que parcial? Porque a jurisprudência da Corte tem entendido, e a esse respeito, há precedentes da lágrima da eminente ministra, e a Carmen Lúcia, na primeira turma, HC 99436 do Rio Grande do Sul, de que, aspas, a circunstância atenuante e pertinente à confissão espontânea, ainda que parcial, é aplicável àquele que confessa a autoria do crime, independentemente da admissão do dolo ou das demais circunstâncias narradas na denúncia. Ministro Sérgio Melo, eu não tenho este elemento aqui no momento. Eu proponho que a... Inclusive, eu observo que, do voto de V. Exª, além daquela afirmação de que houve confissão por parte deste réu em particular, V. Exª, em certo fragmento do voto, diz, aspas, parte dos recebimentos foi, inclusive, confirmada pelo acusado Pedro Corrêa, logo depois das denúncias do acusado Roberto Jefferson. Pedro Corrêa confirmou ainda que João Cláudio Genu entregou os valores na sede do partido no 17º andar do anexo 1º do Senado. Eu acho que esse é um fundamento que tem que ser considerado pela Corte, ainda que a quantificação dessa circunstância atenuante genérica possa ser mínima, mas, de qualquer maneira, eu acho que deveríamos apreciar. Eu faço uma interpretação desse trecho destacado do voto de V. Exª, que, na verdade, ele não difere da confissão que o eminente advogado antecedente suscitou da tribuna. De qualquer maneira, quem usou a palavra confissão, talvez, como uma declaração de um fato contrário ao seu interesse, foi o ministro Joaquim Barbosa. Mas, na essência, tirando o nome em Uri, na essência, o que ele fez foi dizer que foi a reunião, foi aqui, foi ali. Na verdade, ele não admitiu que o fato era típico. Ele não admitiu que o fato era típico, mas mesmo, em sendo típico, ele admitia contra si. Essa foi a minha leitura, por exemplo. Os dados que eu consigo rememorar da fase cognitiva, nenhum desses réus parlamentares, com exceção do réu Roberto Jefferson, que eu vou tratar daqui a pouco, confessou. nenhum deles. Não, é porque, Vossa Excelência, Sr. Presidente, ele teve um papel que eu vou... É que, Vossa Excelência, Sr. Presidente, usou o nome, usou esse nome em Uri, é que, Vossa Excelência, usou talvez coloquialmente. Não me pareceu, talvez tenha sido uma infelicidade minha, não é? Uma escolha das palavras que não refletem a realidade do processo, porque todos admitiram o recebimento dessas somas milionárias, mas deram a esse recebimento uma outra qualificação que não aquela que o tribunal... Sustentado, que importante é o reconhecimento do fato que, tecnicamente, conduz à apenação, conduz ao enquadramento no tipo penal, para considerar-se atenuante. Eu, por exemplo, adiro à colocação do ministro Celso de Mello. Eu não estou, na verdade, fazendo uma observação, assim, em tom conclusivo. Eu apenas, tendo em vista a... Não, não, a suscitação, a provocação desse tema, por parte deste réu, por intermédio do seu ilustre advogado, é que eu achei importante ouvir a posição do eminente relator. Vossa Excelência, posso saber se remete, inclusive, a dados da denúncia. Eu, não, eu reproduzi um pequeno fragmento do voto do relator. Talvez deixarmos essa parte, presidente, para definirmos, na sessão de quarta-feira, na sessão de... e procedermos ao exame. Vossa Excelência, procederia ao exame e traria aí os elementos? Não, eu, agora já estou em melhores condições para dizer que não houve propriamente uma confissão. O que houve foi a admissão do fato do recebimento, mas todos esses réus entendiam e alegaram que não viam isso como algo penalmente relevante, não é? Alegação com a qual o tribunal, não acolhida pelo tribunal. Mas eu colho o voto da... Por isso, eu indefiro essa postulação feita em memorial. E, Vossa Excelência, não vota... Sr. Presidente, eu voto. Eu tive a oportunidade de fazer a leitura do que está no memorial muito bem elaborado pelo eminente advogado, assim como o eminente advogado que o antecedeu suscitou pela vez primeira essa questão. Ocorre que se nós levarmos essas manifestações com o incêndio, confissões, nós vamos ter que aplicar isso genericamente, porque o que a parte está admitindo é o fato. Ela não está admitindo que cometeu o crime. Confessar um crime para obter uma atenuação é diferente. Quer dizer, saber que está cometendo algo ilícito ou colaborar de alguma forma com a justiça é diferente. Eu li o trecho. Eu não consigo depreender desse texto uma confissão. Então, eu peço vênia para qualquer entendimento contrário para manter o meu ponto de vista de que não houve confissão nesse caso específico e manter a pena fixada por V. Exª. Ministro Gilmar Mendes. Eu também acompanho a V. Exª, tal como eu já tinha apontado em outro caso, entendo que aqui o que pode verificar não é a confissão de um crime, mas confissão da prática de um fato que, segundo o argumento do próprio acusado, não constitueria crime. O que se fala é de um modelo de celebração, de apoio, de financiamento. Alguns chegaram a falar em Caixa 2, mas aqui o que se reconheceu foi um fato praticado, mas com um entendimento de que se tratava de ato lícito. Logo, não me parece que seja o caso de reconhecer-se, então, essa atenuante. Ministro Marco Auré. Presidente, a cada passo me convenço mais de que precisamos distinguir e distinguir a autoincriminação presente um tipo da confissão contemplada como atenuante no 653D do Código Penal e que diz respeito, a meu ver, como ressaltado no parecer, no parecer, digo, no memorial distribuído, a autoria do fato. Se formos aos depoimentos e também até a alusão implementada por V. Exª, nós vamos ver que se chegou até a minúcia quanto a local de entrega dos valores na sede do partido. Admitiu, portanto, o acusado que o fato que o Ministério Público teve como configurar o tipo penal. Ora, diante desse contexto, inclusive com a alusão às práticas dos demais acusados, creio que nós não temos como fugir a incidência do disposto no preceito a que me referi. Por isso, eu admito, atenuante, e reduzo a pena fixada quanto a quadrilha, que nós temos um balizamento de um a três anos, a dois anos de reclusão. A questão pertinente à circunstância atenuante genérica resultante da confissão espontânea, eu fiz tendo em vista a alegação expressamente feita pelo Réu no memorial complementar apresentado por seu ilustre advogado. E, por isso mesmo, queria ouvir a opinião, a posição de V. Exª como relator e também dos demais ministros, não é? Mas, realmente, convencem-me esses elementos no sentido de que não ocorreu a confissão tal como preconizada pelo Código Penal para efeito de incidência da circunstância atenuante genérica. De mais disso, Sr. Presidente, o juízo de condenação apoiou-se em diversos outros elementos que, na verdade, prescindiriam de qualquer eventual reconhecimento por parte de qualquer dos réus da prática criminosa que lhes foi imputada. Por isso, pedindo venda, Sr. Presidente, eu acompanho a V. Exª. Portanto, prevalece a pena sugerida pelo relator de dois anos e três meses de reclusão pelo crime de formação de quadrilha. Passo a... Vencido, já houve anotação, não é? No que acolhia atenuante e fixava a pena de reclusão em dois anos. Sim. Vencido, o ministro Marco Aurélio, quanto à questão concernente a atenuante da confissão. Examinam agora o crime de corrupção passiva a que foi condenado Pedro Correia. Cuida-se do item 6.1, B.2, artigo 317 do Código Penal. Aqui me parece que houve unanimidade. Trata-se do recebimento de quase 3 milhões de reais a título de vantagem devida, oferecida pelo esquema criminoso de cooptação do Poder Legislativo, implementado pelo Partido dos Trabalhadores. O recebimento da propina consumou-se ao longo dos anos de 2003 e 2004. O réu Pedro Correia, juntamente com os demais correus denunciados no item 6.1, valeu-se do mecanismo de lavagem oferecido pelos acusados integrantes dos chamados núcleo publicitário e financeiro. Quanto ao crime de corrupção passiva, a culpabilidade é elevada, pois Pedro Correia era presidente do Partido Progressista e utilizou-se do seu poder sobre a legenda, a época do crime, para comercializar o apoio político de seus correligionários ao Partido dos Trabalhadores nas votações de interesse do governo na Câmara dos Deputados. Ele não apresenta antecedentes criminais, a conduta social e a personalidade são neutros. Os motivos que conduziram à prática dos crimes de corrupção passiva são extremamente graves, como demonstrado ao longo do voto proferido na fase cognitiva, uma vez que o acusado pretendeu contribuir para a usurpação do poder político. Na verdade, não se trata de usurpação, trata-se de subjulgação, tentativa de subjulgação do poder legislativo, mediante práticas antirrepublicanas, violando abertamente os mais caros e importantes valores e princípios sobre os quais se apoia a nossa República. As circunstâncias do crime também são desfavoráveis ao réu. É que ele empregou o seu mandato parlamentar para obter somas milionárias em espécie ao longo de vários meses, em circunstâncias, portanto, que merecem exacerbação em relação ao mínimo fixado no Código Penal. Ademais, valeu-se do cargo para participar de reuniões em que foram solicitados os recursos milionários em troca da prática de atos de ofício favoráveis ao governo federal. É, portanto, elevada a reprobabilidade das circunstâncias em que foi praticado o crime, se comparado com um delito de corrupção passiva ordinária, ou seja, de reprobabilidade mínima. As consequências do crime também são extremamente desfavoráveis, uma vez que a solicitação e o recebimento de milhões de reais pelo parlamentar não configura simplesmente um crime de corrupção passiva comum, de consequências mínimas, mas sim um delito cujas consequências extrapolam as previstas ou decorrentes do tipo penal, uma vez que dele decorrem lesões que atingem outros bens jurídicos que não apenas aqueles previstos na norma, que, no caso, é a administração pública. Atinge, igualmente, o regime democrático, o pluripartidarismo, a separação, a independência entre os poderes, todos inseridos na esfera de previsibilidade do acusado. Com efeito, a corrupção de um parlamentar, especialmente de um parlamentar presidente de um partido político, para garantir o seu voto e o de seus correligionários em uma das casas do Congresso Nacional, tem, por consequência gravíssima, lesão à democracia, que é caracterizada pelo diálogo entre as diversas vozes ou opiniões ou manifestações distintas dos representantes eleitos pelo povo. E foi esse diálogo, essa prática dialética e a confiança que os eleitores depositaram nesse parlamentar que foram suprimidos ou que se tentou suprimir. As circunstâncias judiciais do artigo 59, portanto, são desfavoráveis ao réu. E eu continuo a entender que, no caso, como o crime foi praticado tanto sob a égide da lei vigente antes de 12 de novembro de 2003, como posteriormente, eu aplico a súmula, eu entendo que deve prevalecer a lei mais grave nestas situações. E fixo a pena base em três anos e seis meses de reclusão. E aplico ainda agravantes do artigo 62, inciso terceiro, que diz a pena será ainda agravada em relação ao agente que instiga ou determina a cometer o crime alguém sujeito à sua autoridade. E o faço porque, no caso, o réu Pedro Corrêa, juntamente com o Corrêa José Janene, determinou que o Corrêa João Cláudio Genu executasse os recebimentos das vantagens indevidas pagas por Delubio Soares e por Marcos Valéria. Por isso, eu aumento a pena base de um sexto, o que leva a perfazer um total de quatro anos e um mês de reclusão. ausentes quaisquer elementos que sejam suscetíveis de aumentar ou de diminuir, eu torno definitiva essa pena de quatro anos e um mês e multa no total de 190 dias, multa. No mesmo, tendo por base o mesmo parâmetro de dez vezes o salário mínimo. é como voto. Como vota o ministro Ricardo Lewandowski. Senhor presidente, nesse caso de Vida Vênia, eu estou entendendo que aplica-se a lei anterior com relação ao artigo 317, portanto, a pena mitigada, Alex Mitior. Conforme apontou a denúncia e se comprovou durante a instrução criminal, o recebimento da vantagem devida pelo réu Pedro Corrêa, ocorreu ao longo dos anos de 2013 e 2004, de acordo com os documentos colacionados. Os valores foram recebidos nos dias 17 do 9 de 2003, R$ 300 mil, 24 do 9 de 2003, R$ 300 mil, 8 do 10 de 2003, R$ 100 mil, 13 do 1 de 2004, R$ 200 mil e 20 do 1 de 2004, R$ 200 mil. Então, dessa forma, digo eu, tem-se como o primeiro recebimento, que o primeiro recebimento ocorreu em 17 do 9 de 2003, ou seja, na redação originária do artigo 317. O caso, portanto, é da aplicação da redação primitiva desse dispositivo processual. Trago à colação as lições de César Roberto Pittencourt, que já veiculei, e entendo que o primeiro recebimento ocorreu em 17 do 9 de 2003, tratando-se os demais valores recebidos de mero exaurimento da conduta, pois a corrupção passiva é um crime de natureza formal, etc. Já me referi a isso. Passo, então, agora à análise das circunstâncias judiciais. O réu não registra antecedentes criminais. Por outro lado, inexistem elementos para avaliar a sua conduta social e personalidade. As circunstâncias dos crimes também não revelaram nenhuma excepcionalidade. Os motivos e as consequências deste, bem como a culpabilidade do réu, no entanto, autorizam a fixação da pena-base acima do mínimo legal, considerando que Pedro Corrêa era detentor de mandato parlamentar e também reitero a gravidade do fato de alguém nestas condições praticar um crime contra a administração pública, notadamente, o recebimento de propina para potencialmente exercer um ato de ofício ilegal. Então, com relação ao crime tipificado do artigo 317 do estatuto repressivo, eu estabeleço a pena-base, tal como fiz no caso anterior, em um ano e seis meses acima do mínimo legal, chegando a dois anos e seis meses de reclusão, mais 25 dias multa. Na segunda fase da fixação da pena, observe que não existem circunstâncias agravantes que possam prejudicar ou atenuantes que permitam favorecer o réu, motivo pelo qual sua sanção deve permanecer naquele mesmo patamar neste momento. Na terceira e última fase da dosimetria, inexistente qualquer causa de diminuição o aumento de pena torno definitiva a sanção em dois anos e seis meses de reclusão, mais 25 dias multa. E fixo o dia multa em dez salários mínimos, considerando que dispõe o artigo 49 do Código Penal e este valor deverá ser cogido na forma da lei. Como voto? Então, não considera a causa de aumento do Código Penal? Não, considero, não considero e peço escusas por não ter feito referência a esse fato, nem constava do meu voto, porque desde o início, inclusive, quando redigi o voto de mérito, não vi nenhuma excepcionalidade, aliás, até ressaltei isto na conduta do réu, também não verifiquei, não constatei que ele exercesse qualquer posição de mando. Pois não. E a esse nível, fica difícil imaginar se alguém instigando ou determinando prática criminosa. E a mais, ministro Marco Aurélio, eu até penso que nós deveríamos, se aplicarmos esta agravante para os demais que foram, digamos assim, coagidos, deve-se aplicar até no anticorrespondente, que acredito que não tenha sido feito. quanto a eles, claro, porque deve haver uma contrapartida. Se alguém mandou e outro obedeceu, por uma razão até de coerência lógica e de justiça, deveria ser aplicada atenuante àqueles que foram, portanto, coordenados por esse réu Pedro Corrêa. Então, senhor presidente, quando em vida vende, não aplico esta agravante que vossa excelência está considerando, que é aquela do artigo 62.3 do Código Penal. Ministra Rosa. Presidente, peço vir em vossa excelência para aplicar quanto a pena de reclusão, acompanhar o revisor, partindo das mesmas circunstâncias judiciais, um ano e seis meses, mas acrescendo a um ano a regência da lei anterior de um a oito anos. Na multa, acompanho em vossa excelência, também não aplico a agravante, presidente. Ministro Fux. Sr. Presidente, eu já tive a oportunidade aqui, tratando-se do mesmo imputado João Cláudio Genu, de fazer uma distinção entre coação irresistível e coação resistível, mas que leva a uma adesão ao plano delinquencial em razão de uma certa subordinação e apliquei juntamente com vossa excelência esse artigo 62, inciso 3º. Então, me reporto àquela observação que fiz, que não se trata, na verdade, de uma coação moral irresistível e excludente, mas seria uma coação irresistível porque, de alguma maneira, levou esse imputado que figurava num nível abaixo de assessor, quer dizer, ele não era um parlamentar, mas era um assessor integrado aos parlamentares que atuou várias vezes a esse cometimento do crime de lavagem e o número de vezes que ele leva exatamente a nós aplicarmos aquele critério objetivo, que não deixa muita margem a dúvidas. Só que eu também cheguei a uma pena de seis anos e nove meses e vinte dias. bem acima da lavagem nós tratavamos por uma opção passiva. Perdão, então é só... Nós estamos tratando... Não, mas eu ensino o artigo mesmo, não é? É o 62... É o 62.3, agravante do 62.3. É, não, desculpe, eu li o quadro abaixo, eu só estava justificando essa agravante do artigo 62.3, que foi exatamente como eu justifiquei dar naquela outra oportunidade. De sorte que, então, é realmente quatro anos e um mês. Quatro anos e um mês. Quatro anos e um mês. Ministro, Dias Toffoli? Senhor presidente, eu acompanho o voto da ministra Rosa, que é no sentido de acompanhá-lo quanto à multa e de acompanhar o revisor quanto à pena restritiva. Está bem. Ministro Stracardi? Peço bem a vossa excelência para acompanhar o voto do ministro revisor. Ministro Gilmar Mendes. Oi, vossa excelência, presidente. Ministro Marco Aurélio. Com o revisor, excelência. Ministro Celso de Mello. Senhor presidente, eu, pela minha operação de dosimetria, partindo, inclusive, do preceito sancionador em vigor antes do advento da lei 10763, eu chego a uma pena que, na verdade, virtualmente se aproxima daquela que vossa excelência estabeleceu em caráter definitivo, portanto, peço bem para acompanhar a vossa excelência. Nós temos três, quatro votos. Empate, normalmente, não é? Nós temos, acompanhando o revisor, o ministro Marco Aurélio. quanto a pena restritiva, há cinco votos. Pelos dois anos e seis meses. Então, fixada a pena de dois anos e seis meses de reclusão, mais, qual foi o valor da multa? 190 dias multa. Por fim, com relação a esse réu, temos ainda o crime de lavagem de dinheiro. Item 6.1 B3. Artigo 1º do inciso 5º e 6º da lei 9.613 por 15 vezes, ou seja, 15 operações de lavagem de dinheiro. A pena é de 3 a 10 anos e multa. Ficaram vencidos nesse tópico os ministros Ricardo Lewandowski e Marco Aurélio. Confere? Ministro Marco Aurélio? Sim, senhor presidente. Sim. Trata-se, mais uma vez, de continuidade delitiva. Eu reconheço a continuidade delitiva e, por essa razão, eu indefiro a postulação feita pela acusação no sentido do reconhecimento do concurso e aplico, portanto, o artigo 71 do Código Penal. Culpabilidade elevada, pois o réu atuou intensamente no emprego dos mecanismos de lavagem de milhões de reais de origem criminosa pagos pelo Partido dos Trabalhadores através da estrutura oferecida por Marcos Valério. Através do coautor e já falecido José Janene, o acusado e também do colaborador João Cláudio Genu, o acusado ainda se valeu da empresa Bônus Banval para receber milhões de reais em proveito do seu partido em sofisticação do mecanismo de lavagem de dinheiro oferecido pelo grupo criminoso. Portanto, ele utilizou duas sistemáticas diferentes para a lavagem. O réu não possui antecedentes criminais, são neutros os elementos da personalidade ou conduta social do réu. Já os motivos são reprováveis, pois o réu pretendeu organizar e manter uma estrutura permanente de recebimento de dinheiro ilícito. Assim, o crime de lavagem de dinheiro é o meu sentido alcançado pelos mesmos motivos reprováveis que envolveram um dos delitos antecedentes, no caso, a corrupção passiva. As circunstâncias também são graves, uma vez que o crime foi praticado ao longo de vários meses, com a utilização de um esquema criminoso extremamente sofisticado, no qual foi empregado um funcionário do partido presidido pelo acusado, o senhor João Cláudio Genu, para o recebimento das quantias indevidas. as consequências também permitem a elevação da pena-base, uma vez que foram afetados os bens jurídicos atinentes não apenas ao tipo penal envolvido especificamente, mas também outros bens jurídicos que estavam na esfera de previsibilidade do acusado, em especial a rigidez do sistema eleitoral brasileiro. Através dos crimes de lavagem de dinheiro, o réu obteve recursos não apenas para o enriquecimento criminoso, como ainda para colocar o seu partido em situação vantajosa na disputa com outros partidos em campanhas eleitorais. Aliás, até mesmo o emprego do dinheiro no caixa dois de campanhas eleitorais provoca dano, sim, à lisura da disputa eleitoral entre os partidos e, por isso, mesmo configura delito eleitoral, como muito bem assinalou a ministra Carmen Lúcia em assentada passada. Também não se podem desprezar os valores envolvidos na prática criminosa que foram elevados. Ante essas considerações, eu fixo a pena base, como, aliás, já fixei em casos similares em três anos e seis meses de reclusão, aumentando, portanto, a pena mínima em apenas seis meses. Não há atenuantes e eu aqui, mais uma vez, incide a agravante, entendo que incide a agravante previsto para o concurso de agentes, que é aquela agravante de determinar o cometimento de crime, determinar que alguém cometa o crime e na situação de subordinação, quando essa pessoa tem essa relação de subordinação. E, no caso, era o Correio de João Cláudio Genu, que figurava nessa condição subalterna e acabou, findou por praticar ele também vários delitos. Por essa razão, eu aumento a pena na fração de um sexto, totalizando, mais uma vez, o quanto de quatro anos e um mês de reclusão. Não havendo outras circunstâncias agravantes e nem causas de diminuição, eu me limito, ou melhor, eu concluo aplicando a causa de aumento decorrente da continuidade delitiva. E, por ter ocorrido, no caso, 15 operações, eu aumento, tal como preconizado naquela tabelinha sugerida pelo ministro Celso de Mello, eu aumento em dois terços, o que totaliza seis anos, nove meses e vinte dias de reclusão, mais 260 dias multa no valor total, no valor de dez vezes o salário mínimo. Aplico ainda o artigo sétimo da lei 9.613, aliado aos artigos 9192 do Código Penal, com o fim de determinar a perda em favor da União, dos bens, direitos, valores, objeto do crime, bem como para determinar a interdição do exercício de cargo ou função pública de qualquer natureza e de diretor, de membro de conselho de administração ou de gerência das pessoas jurídicas referidas no mencionado artigo 9º da lei 9.613. Como vota a ministra Rosa Veiba? Senhor presidente, eu parto da mesma pena base de vossa excelência três anos e seis meses, mas não aplico pedindo vênia a agravante do artigo 62.3 e com relação à continuidade delitiva, seguindo aquele critério que já expus, acresço apenas um terço, ou seja, chegou a pena definitiva de quatro anos e oito meses. Quatro anos e oito meses, como fizeram já em outra situação similante. Ministro Fux. Senhor presidente, por aproximação acompanho a pena base de vossa excelência e acresço também o critério objetivo do plenário de dois terços chegando a uma pena que se aproxima fixada por vossa excelência e acompanho nesse sentido. A ministra Rosa pedindo vênia. Ministra Carmen. Presidente, eu vou fazer o reajustamento porque a pena a que cheguei se aproxima mais da ministra Rosa Weber, mas na verdade ficou um pouco entre as duas e por essa razão pedindo vênia a vossa excelência eu vou acompanhar a divergência por ela iniciada quanto a pena de reclusão. Ministro Marco Aurélio. Ah, não voto. Ministro Gilmar Reis. Presidente, pedindo vênia a vossa excelência eu acompanho o voto da ministra Rosa Weber porque me aproximei mais eu havia fixado em cinco anos. Senhor presidente, eu peço vênia para acompanhar a vossa excelência acompanho a vossa excelência em todas as fases dessa operação de dosimetria da pena. então nós temos dois mais dois quatro empáticas ah, porque o ministro Marco Aurélio quatro a três ministro Toffoli ministro Rosa ministra Carmen ministro Gilmar quatro a três fixada portanto a pena de quatro anos e oito meses de reclusão para o crime de setagem de um sexto ou de um terço a um terço um terço também quatro anos e oito meses de reclusão mais duzentos e sessenta dias multa não há divergência com relação a dias multa não é? eu gostaria de voltar àquele caso que nós deixamos em suspenso com relação a fixação da pena não 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 foi o Emerson Palmieri foi se não me engano o caso Pedro do Romeu Queiroz Romeu Queiroz a pena alternativa ah sim a pena a conversão em pena é eu tenho a pressão que há um consenso em torno da conversão da pena privativa de liberdade em pena restritiva de direitos agora cabe ao tribunal definir quais são essas duas penas restritivas de direitos eu queria ainda na verdade Zé Borba de dois anos e seis meses em que hoje a proposta de substituição por duas restritivas de direito eu vou deixar essa questão para amanhã deixa para amanhã no início da próxima sessão presidente eu gostaria de enunciar pelo menos o primeiro crime do Roberto Jefferson porque em relação a ele eu tenho aquela proposta eu vou só inicialmente o crime de corrupção passiva para colocar o leite vamos deixar para a quarta presidente podemos deixar sim restam três três reais antes de encerrar eu gostaria de dizer o seguinte em razão da aposentadoria do ministro Carlos Brito eu tenho aqui uma uma leva considerável de processos colocados em pauta por sua excelência então eu vou eu gostaria de anunciar retirada de pauta e autorizar o senhor secretário que faça constar da ata todos esses processos que já constam porque nós o substituto do ministro Carlos Brito terá que repautá-los acho que é importante que também em princípio não se ordene a redistribuição desses processos é porque há uma expectativa da indicação presidencial do sucessor só aqueles que sejam realmente urgentes que reclamem o gestão imediato pode se houver alguma urgência o próprio advogado faz o pedido de alguma medida já com relatório e voto substituto poderá e é possível até digamos no caso de uma simulação de urgência que o substituto eventual sem que haja redistribuição possa apreciar o pedido de cautela o tribunal sempre adotou não pôde adotar no caso do ministro Carlos Aires Brito ante o julgamento da ação penal 470 essa prática mas sempre adotou uma preferência avizinhando-se a aposentadoria seria interessante para não se perder o trabalho desenvolvido pelo relator é mas a ação penal 470 mas como nós não temos ninguém aqui próximo dos 70 anos é verdade agora não há ninguém próximo de 70 anos presidente então atualmente não há ninguém próximo de 70 anos então eu agradeço a todos o imponderável sempre faz uma surpresa mas declaro encerrado presidente considerado aquele círculo vicioso nós vamos observar adoravante o horário às 14 horas não vamos é porque se criou o círculo vicioso e os colegas já sabendo que a sessão não começa e também os advogados na hora designada acabou realmente chegando um pouco depois né mas talvez vamos pelo menos tentar vamos tentar vamos tentar encerrada a sessão plenária do Supremo Tribunal Federal desta segunda-feira dia 26 de novembro de 2012 por aqui também vai ficando esta edição de direto do plenário e já temos portanto encontro marcado na próxima segunda-feira a partir das duas horas da tarde com mais uma edição de direto do plenário a cobertura completa desta sessão e de tudo o que foi notícia no mundo jurídico daqui a pouco no Jornal da Justiça segunda edição obrigado pela audiência é claro como sempre continue conosco aqui na TV Justiça e aí e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto